Tradicional manifestação cultural de Pernambuco, o maracatu foi reconhecido pelo IFAM como patrimônio cultural e material do Brasil. As expressões maracatu nação e maracatu baque solto ganharam o título depois de uma reunião do Conselho Construtivo do Patrimônio Cultural. Criado no final do século XIX, o maracatu é uma manifestação da música folclórica de Pernambuco, com influências da cultura africana. As apresentações são uma mistura de expressões populares, como o bumba meu boi e a coroação dos reis negros. Os grupos de maracatu nação se apresentam na região metropolitana do Recife e vão às ruas acompanhados por um cortejo composto por rei, rainha, baianas e orixás. Já o maracatu baque solto é composto por danças, músicas e poesias ligadas ao ciclo canavieiro da Zona da Mata. Além destes dois tipos de maracatu, o IFAM também reconheceu a brincadeira popular chamada de cavalo marinho como patrimônio cultural e material. Esse tipo de manifestação, com músicas, danças, encenações de lutas e personagens mascarados, é tradicional da Zona da Mata de Pernambuco e também em algumas cidades de Alagoas e da Paraíba.